Desde a última lua cheia, a cidade de Utopia não é mais a mesma. Agora temos coisas muito mais macabras que pegam o nosso sangue. Sim, você está vendo o correto. Você está vendo lajota versão Drácula com chapéu de paia. Agora é o seguinte, como todo vampiro que se preze, eu tenho aqui a minha troca. Vampiros normalmente pegam o sangue de suas vítimas. Obviamente eu sou um vampiro diferenciado, né? Passa o like, isso mesmo. Deixa o like agora e se inscreve. É que nós está quase chegando no milhão, falta até um pouquinho, então ajuda a nós, por favor. Só os de verdade vão participar do milhão do mano lajota. Mas agora é o seguinte, brincadeiras à parte, digamos que o Apu está preso e eu denunciei ele. Basicamente eu tenho provas suficientes para provar que o Apu sim invadiu o banco e ele realmente invadiu. Porém eu tenho que dar uma chance para ele, querendo ou não ele é um dos meus melhores amigos e por mais que ele tenha feito esse rolê de invadir o banco, eu tenho que falar com ele, sabe? Então eu tenho dois objetivos hoje, falar com o Apu, descobrir o que ele fez ou não. Na realidade eu quero saber o que ele roubou do banco, porque o que ele invadiu é o real, tenho certeza. E também, ver se mudou alguma coisa depois disso tudo, né? Então, sem mais delongas, eu sou o La Jota e você está assistindo... Ué, eu, o La Jota, o que você achou que ia estar assistindo no meu canal? Bom, já está de dia na cidade de Utopia e eu tenho duas coisas na minha caixa de correio. As duas, Rocha Mãe ou Bad Rock que o Apu me deu na loja dele, um presente do Luiz. O banco está fechado até agora e do nada tem um presente? Calma aí, o que é isso aqui? Vamos abrir. Telegrama urgente para LGGJ. Tá, deixa eu abrir. Uh, temos uma cartinha. Muta. Tá, então temos um papel de multa e um livro. Cidade de Utopia. Você foi multado por profanação da cidade, espalhando cartazes de divulgação, sem pagamento de licença para isso ou tendo permissão. Pague a multa ainda hoje ou irá para a cadeia. Eita, breola. Bom, deixa eu guardar todas essas coisas aqui então. E uma multa, se eu não me engano, é cinco moedas de ferro, né? Bom, minha moto não está aqui. Tá, vamos correndo para a cidade, vamos resolver isso o quanto antes. Vocês não estão sentindo falta de nada? Mais ou menos aqui? Não tem mais. Espera, o Duque não está aqui. Eu acho que não tem nenhum policial por aqui. Tá? Espera aí. Não tem policial aqui. Eu recebi uma multa. Se não tiver nenhum policial aqui, só tem uma possibilidade. Ana, está tudo bem? Tá. Bom, se está tudo bem com a Ana e ali também não tem nenhum policial. O banco da cidade abriu. Isso é muito bom. Significa que a cidade finalmente está de volta. Então, realmente, prender a pessoa que invadiu o banco funcionou. Eu vou contar isso para o Apu na minha visita para ele. Mas aí tem coisa. Vamos lá explorar. Mano, será que a gente finalmente vai ter pagamento? Oh, tudo abriu. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Está aberto aqui? Dá para entrar? Cadê eu? Tem 389 conto. Mano, pagamento caiu. Agora sim o bagulho está bom. Deixa eu vir aqui no caixa 3. Salve, Humberto. Deixa eu pagar a multa aqui já, né? Eita, prela, dá falta a multa que caiu ali dentro. Mas isso não é um problema, porque o banco abriu. A gente pode voltar a andar pelo banco da cidade. Dá para vir aqui? Eu sei que a cidade voltou agora, então nem vou encher o saco. Mas todas aquelas suas não foram feitas sozinhas, tá? Alguém fez. E esse alguém quer seu pagamento. Porque na hora de pagar essas multas malditas, eles querem que eu pague, né? Agora na hora de pagar a sua que eu fiz, não. Eita, prela, quebrei uma das folhas daqui. Ah, desculpa. Tomara que eu não tenha multas aqui também. Meu Deus, só. De qualquer forma, todas essas suas aqui, bonita, fui eu que fiz, sabe? Bom, a loja de bad rock do Apu continua aberta. Mas ela está com esses blocos interditando ela. O Jonathan Jorceau daqui. Pera aí, quem é aquele ali? Ó, tem rua nova, tem várias coisas. Ah, oi, tudo bom? Circulando. Ó, quem é isso, Estivão? Cuidado com essa loja, ela é um pouco suspeita. Mas não é do Luiz dessa loja? O oficial da Suáge que estava na cidade falou para ficar de olho nessa loja. Entendi. Tá bom, tchau. Bom, seguindo para cá, para essa nova rua, em breve, Jonathan Drill. Pera aí, gente, vocês estão em obra? Vocês foram pagos finalmente? Salve! Ainda bem que empreenderam os bandidos, agora tudo voltou a ser como antes. Aí sim, mano. Estou feliz que finalmente exibiu o pagamento, agora posso iniciar esse novo empreendimento. Mano, pânico demais. Pô, e você, Jonathan? Como que você está, mano? Tudo certo? Ainda bem que fomos pagos mesmo após enrolar na sua obra. Err, marditim. É para aprender a parar de ser bobo. Aí, ó. E é tão bom trabalhar perto da... Ah, tchau, tchau, Jonathan. Tchau, tchau, tchau. Se nem porque eu perco o tempo, gente. Se nem porque eu perco o tempo com ele. Bom, de qualquer forma, o que nós temos que fazer agora, nesse momento, é, na realidade, ir para a delegacia. Se o Apu realmente está preso lá, eu quero marcar horário para a gente fazer uma visita com ele. Eu preciso conversar e pôr os pingos no is. Porque, na realidade, o que acontece é o seguinte. Como eu tenho as fotos provando que ele é dono da loja de Bad Rock, e eu tenho as filmagens da câmera provando que ele invadiu o banco, eu denunciei ele pela loja de Bad Rock por invadir o banco. Mas, não necessariamente por roubar. Sim, eu suspeito dele. Sim, muito. De 0 a 10, 99,9. Mas, eu acho que é uma boa conversar com ele. Aproveita que eu achei a minha moto. Vamos lá, né? Dá licença. Oi, Jenny, tudo bom? Se tiver algo para anunciar, basta me avisar. Então, Jenny, eu fiquei sabendo da prisão do Apu, né? E eu queria saber se tem como visitar ele. Hoje, às 5 horas, pode ser? Não sei se tem alguma sala de interrogatório, se eu visito ele na cela ou por ligação. Mas, eu gostaria de visitar. Então, por favor, deixa agendado, tá? Tchau. Tá bom, meio que ela não pareceu dar uma confirmação ou não. Mas, eu vou considerar isso um sim. Agora, uma boa, por mais que goste dessa roupa de Drácula, seria eu tirar ela. Porque, mano, qual que é o sentido dele com essa roupa na cadeia, né? Na real, eu quero ver mais uma coisa. Eu quero subir aqui, olha. E eu quero ver o cofre do banco. Será que dá pra ver? A única coisa que mudou é que parece aquele guarda gigante que estava lá. Foi aqui pra baixo agora. Ô, Jonah, tá bom? Sim, eu aprendi a buzina. Muito legal, né? Beleza, estamos em casa. Agora, a única coisa que eu preciso é, basicamente, reunir todas as provas que eu tenho. Tanto as fotos, quanto o resto. E eu acho que eu vou levar pra delegacia. Bom, eu tô meio tenso, mas vamos lá. Então, vamos pra delegacia logo, porque eu tenho que resolver esse negócio de falar com a Pud uma vez por todas. Querendo ou não, se eu prendi ele, o mínimo que eu posso fazer é falar com ele. Deixa eu entrar aqui. Dá licença, boa tarde. Eu marquei um horário pra falar com o prisioneiro Apu. Tá tudo certo já? Boa tarde, basta ir à sala atrás de mim, que a policial M irá lhe acompanhar. O prisioneiro já está na sala de interrogatório. Que ótimo, muito obrigado, então. Dá licença. Mano, tomara que dê tudo certo. Oi, você é a policial M? Por favor, me acompanhe. Tá bom, tá bom. Meu Deus, mano, que seca, né? Será que ele já tá lá na sala mesmo? Como é que é? Por medida de segurança, peço que coloque todos os seus pertences nessa caixa. Na hora de sair, vocês podem pegar eles de volta. Aqui, tá. Bom, deixa eu guardar tudo que eu tenho, então, né? Melhor respeitar. Tá, eu acho que foi tudo. Me siga, por favor. Tá bom, interrogatório. Ele já tá aqui? Meu Deus do céu. Nossa, que sala estranha. Posso entrar já, né, então? Obrigado. Oi, Apu. E aí, LG? Eu preciso te contar uma coisa. O quê? Fui eu quem te denunciou. Como assim me entregou? Por que, LG? Bom, Apu, como você sabe e você me conhece, eu sempre tenho uma certa vontade de fazer alguma coisa pela cidade, correto? Mas o que eu tenho a ver com isso? Apu, eu sei que foi você que invadiu o banco. Eu tenho as filmagens. Eu não roubei. Como? Pera, calma. Como você sabe? Quem disse isso? Eu não vou revelar todos os nomes, mas eu tenho tanto filmagem quanto fotos de você sendo o dono da picareta de Bad Rock e de você invadindo o banco com ela invisível. Pera, então quer dizer que, em vez de vir falar comigo, você foi e me denunciou. Você roubou o banco da cidade. Eu não roubei o banco, LG. Então, porque tem literalmente um vídeo de você quebrando a Bad Rock, entrando no banco e saindo de lá, depois tampando. Ó, eu vou falar o que eu falei pra todo mundo. Eu, de fato, comprei a picareta de Bad Rock e, sei lá, a curiosidade falou mais alto. Eu queria saber o que tinha dentro do cofre. Então, eu entrei, só que chegando lá, não tinha nada. Como assim? Nada. Tinha um baú na filmagem, eu vi um baú. Não, só tinha um baú vazio. Não tinha nada no baú. Não tinha nada. E como isso te inocenta, sendo que você ainda invadiu o banco? Não sei, mas eu não roubei. Esse é o ponto. A minha teoria é que ou não tem nada no cofre ou outra pessoa roubou antes que eu pudesse chegar lá. E como eu posso confiar em você nisso? Como eu posso te ajudar nisso? A gente é amigo, cara. Eu não roubei, mano. Eu tô falando. Tá. Bom, se você falou que você não roubou, eu confio. Eu vou ter que ir atrás de informações pra poder ter certeza disso. Mas, de qualquer forma, você ainda invadiu o banco. Então, meio que tá certo, cara. Ó, calma. Você lembra que eu falei pra você sobre o ovo falso? Sim. Isso porque eu tinha ido investigar a base de todo mundo. O xerife tinha me passado uma missão de tirar uma foto da localização da casa de cada um dos moradores de Utopia. Chegando na base do Delete, eu achei uma porta muito estranha, suspeita. Ela tinha um leitor de retina. Super segura, na realidade. Então, eu resolvi investigar. E eu descobri que ele tinha um item em um cofre, que era o ovo falso. Que você vendeu pra ele ou deu pra ele, enfim. Sim, tá. Lembro disso. A questão é que eu fiquei espionando e monitorando ele pra ver se, sei lá, eu descobria mais alguma coisa. E no exato momento em que ele entrou e viu que o ovo não tava mais lá, ele disse ainda bem que eu tirei. Tirou o quê? Tá. Então, você tá dando a entender que basicamente quem pode ter roubado o banco de verdade é o Delete? Exatamente. Eu acho. Quando eu tentei confrontar ele, ele até veio aqui nessa mesma sala, ele tinha comentado que era um ovo alienígena. Um ovo alienígena, ele. Ovo alienígena. Aquele ovo falso, ele tá falando com ovo alienígena? Não, 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 não. O que ele tirou era um ovo alienígena. Então, ele tem dois ovos. Eu não sei, eu não entendeu. Um falso e um de alienígena. Não, o falso tá comigo. O ovo de dragão falso tá comigo. Não, mas eu tô dizendo que existe dois ovos. O falso de dragão e o ovo alienígena. Exatamente. E tu acreditou nisso? O que eu vou fazer? O carcereiro entrou, não podia forçar ele a, sei lá, entregar o cofre. Só que eu não tenho como sair pra provar isso. Eu quero o melhor pra todo mundo e o da cidade, principalmente. E, obviamente, o seu passado te condena, então não dá pra confiar muita coisa da cidade com você, né? Mas eu não roubei ele. Não tem regra dizendo que não pode entrar lá dentro. Eu vou tentar descobrir quem realmente fez isso, mas, cara, se você falou que você não roubou, eu confio em você, mas você, querendo ou não, invadiu lá e não tá tão certo. E por que você botou a Bad Rock na porta da minha casa? Porque eu tava abrindo um novo negócio na cidade de Bad Rock pra todo mundo comprar Bad Rock. Mas não tinha pra quebrar, só tinha pra comprar. Não, mas eu ia vender depois do serviço de quebrar. Esses são negócios, ele já não tem a ver com o roubo da cidade. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou perguntar pro guarda se eu encontrar a pessoa que realmente roubou o banco, o que acontece ou não. Mas você invadiu aqui, então, cara, tá certo. Agora, me tira uma dúvida. Onde tá a picareta? Eu queria tirar da porta da minha casa. Tá confiscado, eu acho que tá nos cofres que tão no corredor. Eu não sei, eu vou pensar sobre tudo, ver o que eu posso fazer ainda e outra hora a gente conversa. De olho no Delete, ele tá com o cofre. Sabe o que eu acho? Tem muito mais do que isso, ó. A gente sempre olha pras mesmas pessoas. É sempre você, eu, o Delete, o Pedrux. Mas sempre tem alguém que a gente nunca olha. Tchau. Pronto, policial. Deu tudo certo. Meu Deus do céu. Obrigado. Bom, vamos pegar nossos itens e vamos sair daqui o quanto antes. Não vou nem organizar, depois eu arrumo isso. Eu posso ir embora já ou tem que assinar alguma coisa? Posso ir embora, né? Tá. Obrigado. Tchau. Tchau, Jenny. Vamos embora daqui o quanto antes, gente. Sério. Depois disso tudo aqui, eu não sei nem como reagir. Tem barulho de moto. LG, LG. Hã? Oi, ah. Oi, oi. Tudo bom? E aí, cara? Então, você viu que o banco resolveu toda a situação lá, né? E eu tenho dinheiro pra te pagar. É, então, quem resolveu a situação não foi o banco, não. Na realidade, fui eu, Pedrux. O que é? Como assim? Vamos primeiro você me pagar? Vamos resolver esse negócio? Ah, tá bom, vai. Quantos itens que eu te dei? Bom, deixa eu olhar aqui. Ó, eu não lembro exatamente o que era e quanto era, mas é esse coração e esse guarda-chuva, não é? É, exatamente. Na verdade, foi um pra cada coisa que eu comprei de você. Então, deve ser mais ou menos 100, 150, talvez? Eu também não lembro. É, eu acho que tá mais pro 150, porque provavelmente eu ia cobrar 100 só desse daqui, porque esse aqui é bom demais, né? É verdade. E 50, talvez, do cortador de grama lá, né? É, não, vai 150 a tudo, que tal? Tá, LG, tô aí, mano. Meu Deus, tá. Bom, toma aí. Obrigado pela confiança, né? Agora... Obrigado você pela confiança, mas eu quero entender mais, como assim foi você que resolveu essa história do banco? Então, vem cá, Pedrux. Lembra que você me falou várias vezes que o Apu tava envolvido em muitas coisas, como, por exemplo, as bad rocks em frente da sua casa e tudo mais, da sua loja, na realidade, né? É, sim. No final, eu sempre soube que foi ele. e eu sei que ele tá preso também, eu acabei de conversar com ele. É, então, você falou que colocou duas bad rocks dentro da loja dele, lembra? Pra tampar a loja de bad rock dele. É, sim, aham. Aí, outro dia, ele veio conversar comigo em casa e eu comecei a seguir ele invisível, com a minha câmera, até que eu consegui provas que era ele mesmo. Ele era o dono da loja de bad rock. Tá bom, LG, mas isso ele confessou pra mim, mas ele tá preso por outra coisa, ele tá preso pelo roubo ao banco, por quê? Então, o que acontece é que ele invadiu o banco, Pedro X. Bom, eu consegui imagens da câmera e a pessoa que entrou no banco entrou através de uma picareta que quebra bad rock. E, bom, acho que você já conseguiu ligar os pontos, né? Tá, entendi. Isso tudo, eu lembro que ele falou pra mim também. Ele foi uma pessoa que invadiu o banco e também isso é um crime. Só que ele falou que ele não roubou nada do banco. É, eu não sei, eu não sei porquê, ele fez muita coisa errada pra mim, mas eu acho que ele tava falando a verdade, LG. Pois é, eu entendo o que você quer dizer com isso. Eu falei com ele agora há pouco na cadeia e ele confirmou isso pra mim. Ele falou essas mesmas coisas. Por um lado, eu confio nele. Por outro, eu tô com receio, sabe? Eu acho que eu tenho que pesquisar mais. Porém, de qualquer forma, mesmo que ele não tenha roubado o banco, ele tá preso, mano, porque ele invadiu o banco. Então, tá certo ainda, sabe? Tá, mas talvez o crime que ele fez não seja tão grave assim a ponto dele ser preso. Talvez uma multa, por exemplo, por ter vandalizado algumas lojas ou ter feito a loja sem alvará. A multa resolvia. Não, acho que com certeza a multa ele vai receber. Eu acho que existe um mundo que caso ele realmente não tenha roubado, eu encontre a pessoa que realmente roubou, denunciei, e daí com isso ele seja solto. Mas, de outra forma, eu não vejo outra maneira dele sair da cadeia. Você tá me falando que basicamente ele foi preso por causa daquelas bedrocks que eu coloquei. Basicamente, esse bedrocks que você colocou foi as provas que eu tive pra descobrir que ele entrou no banco. Porque eu já sabia que alguém tinha entrado no banco. Eu só não conseguia descobrir quem. E graças a você eu consegui. Pelo menos essa parte dele entrar no banco, eu concordo que foi ele mesmo. Agora o roubo não. Espero que você encontre a pessoa que roubou o banco de verdade. Porque eu acredito na palavra do Apu nessa parte. Por sinal, você tem alguém que você não confia ou suspeita? Pior que não. Na verdade, tá todo mundo muito de boa aqui. Depois que o banco foi assaltado, todo mundo tava normal. Eu não vi comportamento suspeito de ninguém. O Apu não para de falar do Delete. Por mais que o Delete esteja meio suspeito, eu não acho que seja ele. Agora que você citou, teve um dia que eu conversei com o Delete e ele tava falando muito estranho. Ele parecia muito nervoso. Inclusive, ele falou que ele tava doente, mas eu não acreditei muito naquela história. Ele falou que ele tava doente e queria até comprar hambúrguer meu e ele tava com nojo do hambúrguer meu há uns dias atrás. Então aquilo lá pareceu um comportamento muito bizarro dele. Sim. É, o Delete ele anda com medo, mas ele anda com medo desde que apareceu aquele cara na casa dele. Eu acho que a gente só tá juntando os pontos, mas não no local certo. Eu acho que tem coisa pra descobrir ainda, sabe? Beleza. Tomara que você investigue isso, tomara que o Apu seja solto, porque eu acho que ele tá preso injustamente. Injustamente não, né? Mas, é, faz sentido. Esse crime do roubo, né? Mas, teoricamente, ele foi preso pela invasão do banco também. Eu tive que pagar um preço muito caro pra tirar todas as bedrock da minha loja. Então, até que tá legal ele ser preso, mas tomara que justiça seja feita também. Por sinal, é muito estranho você estar se lendo com ele, mas tá bom. Tchau. Tá bom, falamos com o Pedro, falamos com o Apu, falamos com o policial. Eu tô com muita coisa na cabeça. Tá, vamos partir do princípio porque eu confio no Apu e eu confio no Pedrux. Tá, seguindo essa lógica, o Apu tá preso. Na minha concepção, merecido. Mas, pelo que ele fez, ele pode estar preso, tipo, já tá bom, ele já pode sair, sabe? Mas, ele não roubou o que tem dentro do banco. Vamos pensar no mundo que eu confio totalmente nisso, tá bom? Mas eu não confio 100%. Tá, se ele não roubou o banco, alguém roubou. Agora, quem? Na realidade, quem não é o mais importante? O mais importante é que a pessoa que roubou o banco tá rindo da cara da pessoa que foi presa no lugar dela e o pior, ela tá livre pra cometer mais roubos em quem ela quiser e quando ela quiser. E, aparentemente, ela é boa em incriminar os outros. Tá, eu tenho uma ideia. Eu vou investigar e eu vou interrogar todo mundo. Eu vou invadir a base dos outros. Mano, invadiram o banco da cidade. Não deve ser tão difícil assim invadir a base dos outros e descobrir quem é realmente essa pessoa e dedurar ela, sabe? Pra polícia, pra quem seja. Eu tenho uma lista de suspeitos aqui. Tá, temos aqui o Delete que foi muito acusado pelo Apo e pelo Pedrux, mas eu tenho minhas dúvidas sobre o Delete. Então, Delete. Temos o próprio Pedrux que, digamos que o Pedrux, eu acho que tem baixíssimas chances de ser ele. Seria um plano muito bem arquitetado e muito maléfico. Eu não sei se ele faria isso. Então, não desconfio do Pedrux, mas ele tá na lista. O House, que eu tenho certeza absoluta que não foi ele. Não foi o House, não tem por que ser o House, então não foi o House. E depois, nos sobra duas pessoas. O Biel, que trabalha na polícia, que em partes faz até sentido, porque como ele é policial, ele pode cobertar o crime dos outros. E a última pessoa, que é a pessoa que tá mais distante de todo esse assunto, é o Carlin. E daí você pensa comigo, mas por que o Carlin? Se ele é a pessoa mais distante disso e que ainda mais sumida da cidade, ele tá escondendo algo. Tô dizendo que ele roubou o banco? Não, mas ele esconde algo. Agora, cabe a nós iniciar a nossa investigação urgente contra essas pessoas, porque só assim a gente vai descobrir a verdade sobre quem roubou o banco. Por enquanto, já sabemos a verdade sobre o apoio. Então, vamos começar nossa investigação. Mentira, só tem online. Vamos deixar pra amanhã.